Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar um assunto de extrema importância para o nosso bem-estar, a relação entre autocuidado e autoestima. O autocuidado é mais do que apenas um termo da moda. Ele envolve cuidar do nosso corpo e mente, alimentando-os com o que é positivo e saudável. Alimentação equilibrada, exercício físico regular, um sono adequado, momentos de relaxamento e meditação, são todos parte de um regime de autocuidado efetivo. Quando nos sentimos bem, quando nossos corpos e mentes estão em equilíbrio, a nossa autoestima tem um impulso natural. O autocuidado também nos dá a oportunidade de nos conhecermos melhor. Através dele, podemos descobrir nossas forças, nossas paixões e o que realmente nos faz felizes. E o mais importante, o autocuidado nos ensina a aceitarmos a nós mesmos como somos, com todas as nossas perfeições e imperfeições. Porque, acreditem, todos nós somos perfeitamente imperfeitos, e está tudo bem ser assim. A prática do autocuidado também nos dá uma sensação de autonomia e autossuficiência. Assumir a responsabilidade pela nossa saúde e bem-estar pode ser incrivelmente fortalecedor e aumentar nossa confiança em nossas próprias habilidades. Agora, quero que vocês se lembrem de algo muito importante. Dizer não também é autocuidado. Definir limites, priorizar nosso descanso e reconhecer quando precisamos de ajuda, seja de amigos, família ou profissionais, são práticas poderosas de autocuidado. Mas, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo. Trate-se com o mesmo amor, respeito e compreensão que você ofereceria a um bom amigo. Porque você merece. Você merece todo o amor e cuidado que pode dar a si mesmo. E acredite em mim, quando começar a praticar o autocuidado regularmente, você verá uma grande diferença na sua autoestima e confiança. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor a relação entre autocuidado e autoestima. E lembre-se, você é incrível do jeito que é. E merece todo o autocuidado do mundo. Para mais informações e dicas úteis sobre autocuidado e autoestima, visite o nosso blog. O link está na descrição abaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos como este. Até a próxima!